Estamos começando a nossa semana aqui em Nova York, onde nós viemos continuar essa apresentação da nossa agenda para este ano, o portfólio de projetos que o Brasil tem. Sétima rodada de aeroportos, o Porto de Santos, que vai para este ano também para a desestatização, e as rodovias paranaenses. Dentre outras agendas, eu destaco então a importância dessa conversa com os fundos de investimentos, com os grandes bancos, e também com grandes operadores de infraestrutura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente segue então essa agenda aqui na semana como um todo, e vamos então atrair investimentos para prover infraestrutura para o Brasil. Isso gera empregos, gera eficiência, e a infraestrutura de qualidade traz então riqueza para o nosso país. Vamos em frente!